Vivo com as diferenças, amizades que se fortificam nesse mundo Onde o impossível se torna possível Houve os homens caçadores qual lado escolheriam A família de princípios com liderança discutível Sendo aquele que planeja sempre em busca da resposta Com a mente mais brilhante pra esse grupo composta Eu tenho habilidades, não sou um ser especial Mais fácil dar minha inteligência, algo sobrenatural Supernatural, se tornar normal esse caos A verdade é que não sei o que compõe todo esse mal Porque eu sou normal, sobrevivo nesse mundo fio A história é no natural da cidade de Peacol Hill E o puro fio, a discórdia entre as raças A mudança de um amigo, de forma inesperada Vida traz a mudança, pensamento nos consomem Cê tá mudando, se torna um exímulo Me somem, vida mudada, trajetória interferida Bastante perigo, mas não abandono meus amigos Tudo mais que isso, você é meu irmão de outra família Você fizer no fim, terá que me levar contigo? Além do julgamento, são ossos do ofício Farei de tudo pra nos mantermos vivos Eu estarei aqui para proteger meus amigos No fim, peço que se lembre Lídia, não esqueça de mim Eu estou doado, apurei, roubou, me rendeu E foi necessário para não ver ninguém morrer Sei que não sou perfeito, descobri o ser insano Muitos erros é porque, juntos de nós são humanos Continuímos e soframos com o sobrenatural Mas viver se confocado, assim, temos uma ideia Tudo no meio de uma guerra paranormal Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei A mentira alcadeia Nos exércitos selamos muralha roça Pessoas com poderes, entre nós é traidores Se você me cair na minha armadilha Sua o apelido que só a gente saberia E eu a faço, ela foi derrotada, mas ainda não acabou A intuição abandou pra reina em virtude O inimigo quer o Eren, nós vamos proteger Se é uma guerra, a humanidade vai prevalecer Para confundir nossa missão, devemos seguir Fecharemos os buracos das corais Não existe um lugar pra se esconder, é bem aqui Dentro das paredes, apenas peço que confie em mim Eren, eu te pergunto pra você, alguma vez eu menti Eu e outra virtude, no meu plano acredite E agora eu venho a morrer Infelizmente o mar eu não vou ver Sansar quem eu, mereço o meu coração Sansar quem eu, fraude a nossa missão Lutamos para a terra, liberdade Usando a inteligência ao favor da humanidade O Deus renançar, eu vou parar E esse é o meu sonho, ver o mar E se tem meus amigos, eu irei até o final Eu sou sátil com o noção Olho pro céu, invejando as nuvens de sua liberdade Se eu pudesse escolher, eu não seria um nicho e mistério em combate Por não querer, essa vida me julgou e dizem que eu sou um combate Mas não entendo, porque a violência tem que ser a nossa realidade Ótimo, eu quero se dane Trai as ruas com o pai e mãe Por ele, desde o pai, não se engane Eu sou o tempo, te deixo embora Querem se comparar Engalamento não vai conseguir Tenho mais de duzentos de querido E com cada erro eu evoluí Quantas pessoas que eu já aprendi E quantas mortes não pude impedir Como a chuva, lágrimas vão cair Mas não posso desistir Ei, ainda não posso desistir E aí, ainda não posso desistir E aí, ainda não posso desistir Abrilada polha Pia mente não pode E lhe desce amada Chegou a morar um dos Legenda por Sônia Ruberti